Eles devem ser cães de guarda e cães da um palo, meio leão e outra metade de palhaço trabalhando comigo. Se você tivesse meio cérebro, me ajudaria a achar um dinossauro. Essa é uma ótima ideia. Adiante e pra cima. Vamos lá. Espera. O que é isso? Orgulha de Mercúrio. Orgulha de Mercúrio. Orgulha de Mercúrio. A CIDADE NO BRASIL As pedras são formadas por átomos Assim como o seu corpo E também o meu Como tudo aquilo que existe sobre a terra Como as estrelas que brilham no céu Está vendo? Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos Está entendendo? Seia, concentre o seu poder Concentre também o seu espírito Concentre-se sobre o ponto em que você vai bater Sobre o ponto em que você vai bater, Seia Concentre-se Vamos, Seia Concentre-se Marim Seia Do mesmo modo que o universo nasceu Graças a uma grande explosão há milhões de anos O pequeno universo do seu corpo jovem Nasceu como resultado de uma outra grande explosão E criou essa grande energia em seu interior E aí E aí Obrigado.